Olá meu papo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu tô aqui na minha cozinha hoje bagunçada porque eu esqueci de começar o vídeo, então eu tô aqui rebobinando e começando um vídeo pra vocês, tá? Não esqueça de avaliar o vídeo, de preferência com esse gostezinho aqui e se quiser pode me seguir nas redes sociais também e se inscrever aqui, né? para poder você receber todas as notificações de vídeo. Agora roda a vinheta! Ela faz o café da manhã dela, pega o biscoço. Olha, deixa eu estar andando aqui, se ela tá direitinho, né? Oi gente, a Alice tá fazendo aqui, ó, deixa eu tampar nesses sudados, né filho? Ela pode mostrar, né? Já terminou? Não vou mostrar não! Eu não vou apostar não com a... Aguarde por favor! Aí pedimos comida japonesa, né? Estamos aqui, mas... Ficando só em casa, vocês viram por causa que... É... Não tá com o pé quebrado? Então hoje de manhã eu saí pra andar com a Alice de bicicleta ontem... Mas não tem muito o que fazer, né? Nossa programação está mais seletiva porque a gente fica aqui com ele também fazendo companhia. Alguém tá ali toda independente, tirando o papel e se limpando sozinha. Tô dando! Ela tá arrumadinha assim porque eu já fiz penteado no cabelo dela, a gente tava brincando ali no quarto dela. E vamos jantar um zapinha, sabe? Em casa mesmo, a gente lava o meu cabelo. Tá cheiroso, mas tá fora de forma. Aí daqui a pouco chega, eu espero que dessa vez chegue certinho. Então a última vez que a gente pediu esse japonês, a gente gosta muito de pedir nele. Porque ele vem, ele chama rodízio em casa e ele vem em 46 itens por 60 reais. Aí a gente acha barato, né? Por preço de comida japonesa. A gente tá mandando de pedir pizza e comida japonesa. Só que aí a gente tá tentando, né? Mudar, fazer reeducação alimentar. Eu tô diminuindo as coisas aí. Então a gente prefere o japonês que é mais saudável. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu mostrei em outro vídeo também, mas ele vem bastante coisa. Mãe, posso jogar o papelão aqui? Pode. Aí ele vem bastante coisa. E além dos itens em japonês, ainda vem umas porçõezinhas. Aí é isso que a gente vai comer. Outra vez deu bastante pra gente. Ele chama rodízio em casa e, tipo, pode ser pra uma pessoa. Esse é pra uma pessoa, mas dá pra nós três comer. E se você quiser ir mais gente, né? Você pede mais de um. Enfim, eu amo comida japonesa. Vocês sabem, né? Quando chegar o nosso pra você. Mas, ó, gente, olha. Esse barquinho aqui, eu tenho... Acabei de lavar toda a louça, tá? Por isso tá tudo aí assim. Esse barquinho eu tenho desde o dia dos namorados, que veio com comida japonesa, né? Ele é a tampa, assim, ó. Só que eu uso os dois lados como o barco. O transparente e o preto. Porque pra caber as peças tudo, né? Que às vezes vem muita peça. Então, foi um pedido que valeu a pena. Porque, mesmo sendo de plástico, eu guardo. E todas as vezes que a gente come comida japonesa, eu coloco aqui dentro pra fazer uma historinha e pra ficar bonitinho. Entendeu? O barquinho já comeu. Eu acabei de lavar a varanda. Vocês estão vendo? Tá molhada. Só que eu vou botar essa mesinha aqui pra dentro. Ali na sala, por conta que o Bruno tá com mobilidade reduzida. Aí eu vou botar nessa mesa aqui que é maior. Vou limpar ela agora aqui, porque ela tá pegando poeira na varanda, né? Mas eu vou limpar, vou botar ela lá dentro, porque a mesinha de canto que a gente tem ali não vai caber essas coisas. Enquanto isso, a Alice tá vendo coisa e o Bruno tá ali, ó. Chegou! Botei aqui. Que aí o Bruno e a Alice estão ali deitadinho. A gente tá assistindo o filme, o Bruno, né? Que ali está no desenho. Aí botei aqui, como eles me mandaram o potinho de shoyu, botei nesse. Mas olha, gente. Vem bastante coisa, ó. Aqui é os cruz. E ainda vem duas porções de yakisoba e a entradinha. Olha que delícia. Maçamba, comida japonesa. Bora comer? Atacar! A gente tá comendo lula. Nossa, pessoal. A gente vai começar com yakisoba. Eu vou começar com a entradinha. Meia noite naquele dia. Olha, a Alice está pintando a minha unha hoje. E aí eu deixei pra poder incentivar ela a desenvolver a coordenação motora. Qual é a outra? Olha. A outra mão. Ela vai pintar a outra? Nossa, que mão limpa. Só que não. Que a gente tava mexendo com chocolate, brincando. Fazendo comida aí, brincando com chocolate. Derreter. Aí a gente vai aprender a fazer, a delimitar o espaço, né? Arrasou, hein? Olha, gente. Ela arrasou. Agora eu vou pintar a dela, né? Ó, isso é bom pras crianças aprenderem a definir a coordenação motora, delimitar espaço. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Deixa eu botar com esse fundo aqui, ó, pra vocês verem. Ó. É bom pras crianças aprenderem, ó. Ela pintou só esse aqui, que ela pintou fora da unha em si mesmo. O resto tá tudo dentro da unha. Viu? Uma brincadeira legal pra vocês fazerem em casa com as crianças. Depois tira. Ainda mais tira o saco acetona, removedor de esmalte. Senta bem sozinho um pouquinho. Não puxa quando... Uma setinha de esmalte sai. Puxa aqui a outra mão. Ah, entendi. Ótimo, né? O seu saiu assim, todinho, né? Só de puxar. Mostra aqui sua unha. Cadê sua unha? Daí ela tava com rosa, ela sai puxando, ó. Aí já saiu tudo. E o outro, ó. Tcharam! Já terminamos de jantar, agora nós estamos brincando de cabeleireiras. Cabeleleleira, cabelos, unhas, hidratação e unhas. Cabeleleleleira, tudo pra você, não fiquei mal. Nós estamos brincando de cabeleireira. Ela me arrumou agora, passou um brilho. E botou um laço em mim e agora eu vou arrumar ela. Eu não faço, é que eu não gosto de falar. Vem então pra eu arrumar você. Aí o Bruno já foi deitar ali na cama, porque lá no sofá ela vai se confortar pra ele, por causa da perna. E nós vamos ficar brincando aqui. Vamos ver se é um vídeo por aqui. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever e compartilhar a gente aqui, ó, nessas redes sociais aqui embaixo. Compartilhar o vídeo aqui, ó, com mais, pelo menos, duas pessoas aqui. E não se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!